Bem, nessa hora eu já tinha acordado, fazia um tempo, e aí eu já tô fazendo meu café, né gente? Olha só, ela fritando meu vinho, e olha só como ficou bonitinho meu pratinho, né? Agora eu coloquei meu prato na louça, né, que depois eu ia lavar, aí eu mostro ele lavando. Ah, e se vocês estão vendo um potinho do lado da pia, é que tinha carne ali dentro, gente, pra minha mãe fazer o almoço. Essa é a minha roupa de hoje, né, gente, que eu vou tomar banho. E as coisas que eu uso, essa aqui é na minha pele, pra hidratar meu perfume, hidratante, e desodorante. Agora vamos tomar o banho, né? Agora eu vou passar o hidratante no meu corpo, e o desodorante. Agora eu tô colocando um perfume, né, gente, pra ficar bem cheirosa. Eu sempre faço isso, né, irmão? Todo mundo faz, né? Agora eu vou passar o Serum Max Love, só que o nome desse é Serum Max Love, mas eu chamo Serum só isso mesmo, mas é o que eu quis falar, sabe? Aí eu vou passar no meu rosto, e ir espalhando. Agora eu vou arrumar meu cabelo, e eu amei esse coque, gente, vou aderir pra minha vida. Esse coque eu achei muito lindo, olha só. Foi meu difícil de tirar. Mas ficou assim, né? Meu cabelo tinha finalizado um dia antes. Qualquer dia desse eu gravo finalizando meu cabelo pra vocês, como é que eu faço pra cuidar dele. Ele é super cacheadinho, gente. Meu cabelo é bem grande, sabe? Eu não uso nenhum produto, mas ele cresce muito rápido. Bem, nessa parte eu tô terminando uma blusa que eu comecei três dias antes. E também quis mostrar pra vocês um novo projeto que eu estou fazendo. Eu não sei se eu vou gravar o tutorial aqui no canal, mas é bem possível que eu grave, gente. Então, aguardem. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa muito like, se inscreve aqui no canal e compartilha, que é muito importante, tá bom? Beijos e até a próxima rotina, né? Tchau! Que Deus te abençoe. Tchau! Tchau!